Música Foi no momento em que a vítima saia do supermercado no bairro da Torre que a ação aconteceu. A mulher para o veículo e aguarda a abertura da cancela. Os bandidos se aproveitam do momento e anunciam o assalto. Quatro homens aparecem nas imagens gravadas por uma câmera de segurança. Eles retiram a vítima do carro com violência e fogem levando o automóvel. A motorista ainda recolhe a cadeirinha para transportar crianças, que foi jogada para fora do veículo. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira. Quem precisa frequentar esse tipo de estabelecimento está assustado com o que seria uma nova modalidade de assalto. Muito medo mesmo, até porque é constante o número de assaltos nessa região. Agora mesmo eu estou levando minha filha no médico e assim, eu acho que se tivesse com uma pessoa a gente se sentia mais seguro. Eles colocam segurança rondando, mas não tem uma pessoa fixa. Aí isso torna a gente, cria essa insegurança. Infelizmente as motos que rodam, não dá tempo a pessoa ter segurança, porque são muita gente, né? Aí eu acho que deveria ter guarda, alguma coisa assim na entrada, para não permitir que eles entrem, né? O marido da vítima prestou queixa do crime na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. O carro foi localizado 24 horas depois do assalto no bairro do Engenho do Meio. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Muito obrigado. E aí E aí Obrigado.